Primeiro, qualquer coisa não serve. Segundo, depois que ela entrar, qualquer coisa não serve no mundo político. Mantenha a palavra empenhada. Isso aqui é muito complicado para muitas pessoas. Os mentirosos têm vida curtíssima. Eu não vou fazer bravatas para vocês. Não se sintam ofendidos. Não tenham rabo preso. Cuido da minha família, dos meus filhos. E perguntei um dia para um pai. Quando é que seu filho tira o diploma? Ele disse, quando se forma. E quando é que o pai tira o diploma? Quando comprova que foi pai. Quando formou o filho. Porque se faz o filho e entrega para o traficante, não tem diploma de pai. E fazer sexo, qualquer babaca faz. Fazer filho, não. Então, eu resolvi tirar o diploma de pai. E assim como vocês também são novos, essa geração que vem faz um mundo bacana. Encanta lá na vida também. Tem visão objetiva? Claro. Eu tenho que ser um pouco prescritivo, porque a motivação e a palestra não posso ficar dando feedback valorativo com vocês. Tem que ter determinação. Quem não tem isso, vai aonde? Levanta as duas mãos comigo aqui. Faça uma brincadeira assim, por favor. Não tem forma. Faz assim um pouquinho. Ok? Ok? Não tem nada. Não tem nada. Na melhor imagem, na melhor som, no melhor curso, no melhor encanto. Agora, por favor, faça uma cícita assim. Ou então, continue. Apavorado de braços cruzados. É uma grande religião, vive assim. Então, determinação. Determinação. É um pouco disso, um pouco de graça, um pouco de vida. A competência. A competência. O ato de saber se estabelecer por habilidades próprias. Por saber competir com decência. Porque do jeito que o mundo está montado, ora, um país... Eu adoro o meu país, especialmente por causa de uma coisa. Ele é tão forte que os ladrões ainda não conseguiriam derrubar. Esse é a maior prova, olha que é um país fantástico. Fantástico. Aí você diz, mas você também foi prefeito municipal? Fui. E se não troco minha passagem por nenhum doutorado neste mundo. A maior ciência do mundo, a arte e virtude do bem comum é a vida pública. A gente olha com preconceito. Mas compreender a todos, até aqueles que sempre tiveram o geriza, foram teus opositores e um dia você abraça eles e dá amor. Usar o amor como poder, não como sentimento. O poder que atende a todos. E não dá para enganar se não fazer assim. E a gente quer encantar os teus e os que não são. A generosidade, o bom coração, que a gente vai envelhecendo e vai pegando. Vocês vão perceber logo, logo. Eu estou com 52. Minha mãe, tia Ana, já olhou e disse assim, meu Deus, como o tempo passa rápido. Eu disse para ela, para de se despedir da vida. Para. Eu tenho um plano de vida de 127. Não é mentira, é verdade. Me disseram que a gente nas empresas tem que ter metas grandes, pousadas. A minha meta é de vida. Tudo que eu quero, eu tenho chance de ganhar. Se eu abomino a velhice, se eu abomino... Então, quando eu pergunto a minha idade, Rodrigo, quantos anos eu tenho? Por favor, Rodrigo, quantos anos você tem? Olha aqui, gente. Por favor, fique de pé. 63. Aplausos para o Rodrigo, aplausos. Que é fantástico. Eu vejo alguém que vai perguntar, mas Rodrigo, que você colocou aí dentro, que está também por fora. E aí, Rodrigo fala, não posso falar tudo. Mas bota, pensa, alimenta, relacionamento. Entendeu? Quando mudou-se isso, eu jogo, às vezes, a idade para cima. e se alguém me diz, mas professor, isso é coisa de velho não, aí o aluno me diz isso tem, mas eu lecionei um pouco não, não, eu me recuperei do baque porque achei meio no início preocupante, mas eu vou dizer que eu estou tranquilo porque eu vivi o suficiente para parecer e ser um pouco velho e ouvir de alguém e isso é coisa de velho quem vai ter a chance de eu ser isso aqui? só se viver então isso vale também para os alunos e para a vida eu venho trazer e se encantar-se com a vida integridade isso não é para os outros, isso é para a gente isso faz a diferença, se não nós vamos continuar por aí fazendo uma historinha mais ou menos daquelas assim do tipo que lava a mão e não tem nada a ver com as coisas que estão acontecendo se a escola tiver problema se os alunos não forem bem, se não tiveram o resultado, fica mais ou menos assim